Música Senhor, as cortes ordenaram a minha prisão por minha obediência a Vossa Alteza, e no seu ódio imenso de perseguição, atingiram também aquele que prezem o servir com lealdade e a dedicação do mais fiel amigo e súdito. O momento não comporta mais delongas ou condescendências, a revolução já está preparada para o dia de sua partida. Se parte, temos a revolução no Brasil contra Portugal, e Portugal atualmente não tem recursos para subjulgar um levante, que é preparado ocultamente para não dizer quase visivelmente. Se fica, tem Vossa Alteza contra si o povo de Portugal, a vingança das cortes, que direi até a deserdação que dizem estar combinada. Ministro fiel, que arrisquei tudo por minha pátria e pelo meu príncipe, servo obedientíssimo do Senhor Dom João VI, que as cortes têm em sua detestável coação. Eu, como ministro, aconselho a Vossa Alteza que fique e faça do Brasil um reino feliz, separado de Portugal, que é hoje escravo das cortes despóticas. Senhor, ninguém mais que sua esposa deseja a sua felicidade, e ela lhe diz em carta que com esta será entregue, que Vossa Alteza deve ficar e fazer a felicidade do povo brasileiro, que o deseja como seu soberano, sem ligações e obediências às despóticas cortes portuguesas, que querem a escravidão do Brasil e a humilhação do seu adorado príncipe regente. Fique, é o que todos pedem ao magnânimo príncipe que é Vossa Alteza, para o orgulho e felicidade do Brasil. E se não ficar, correrão rios de sangue nesta grande e nobre terra, tão querida do seu real pai, que já não governa em Portugal pela opressão das cortes. Nesta terra que tanto estima Vossa Alteza e a quem tanto Vossa Alteza estima. José Bonifácio Após ler os conselhos e as cartas de Dona Leopoldina e José Bonifácio, Dom Pedro, no dia 7 de setembro de 1822, proclamou às margens do Riacho Ipiranga a independência do Brasil. A CIDicked Mother